e bem pessoal vamos de xrp agora 1141 aqui na espanha no Brasil 741 da manhã xrp num mega desconto de black friday ontem e hoje também porque auto season tá rolando forte algumas subindo mais de sete por cento a fio e a xrp tá tímida ainda ela ameaçou aqui perder a banda mediana do canal de keltner no semanal mas eu acredito que até o domingo ela não vai ela vai manter esse corpo real aqui dentro do patamar da mediana não vai promover essa incursão aqui para banda inferior do canal de keltner no semanal não porque no diário se a gente olhar no diário a xrp parece estar desenhando um grandíssimo triângulo e a xrp ela parece parece que tá desenhando assim um uma figura triangular ela deve ficar espremida aqui perdendo paulatinamente amplitude movimentacional na cunha desse triângulo para em algum momento explodir possivelmente de forma ascendente em direção a 171 que é esse topo aqui ó de do dia 18 de maio 1.75 e essa é a movimentação que eu tô lendo aqui na xrp ela ficou pesada ela é muito sensível a qualquer movimentação da btc perdeu com a nuvem tipo aqui no diário mas eu sinto que ela tá dizendo esse triângulo então é muitíssimo provável que com esgotamento do domingo e do final de semana que tem esse padrão recorrente vendedor ela já promova esse retorno aqui para aresta superior dessa cunha triangular essa é a leitura que eu tô fazendo da xrp a gente tem que confirmar essa leitura com o próximo que anda o que vai se desenhar aqui no vídeo no diário tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba Inu e vou fazer Sandy e mana também que tem muita gente pedindo a Sandy hoje tá dando uma corrigidinha como a gente havia reportado ela tava aparecendo esgotar as forças daquela grande onda três né então vamos ver como é que vai ficar Sandy e a mana também agora tá tímida subindo 05 daqui a pouco eu faço Sandy mana e vou fazer raca também que tem muita gente pedindo até daqui a pouco pessoal grande abraço